E aí galera, beleza? Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês aí esse novo modelo nosso de fogão artesanal duas bocas, né? Ele é bem trabalhadinho aí, ó tem a parte de colocar a panela que tem essa parte mais afundada pra encaixar melhor a panela aqui onde vai os gravetos, né? Você pode colocar um pouco de lenha pra ele pegar fogo, né? Aqui embaixo tem a entrada de ar e o fechamento das bocas, né? Você pode fechar tanto uma quanto as duas ou deixá-las abertas pra cozinhar aí na sua panela em cima que você quiser A pintura é 600 graus, né? Pintura de alta temperatura, 600 graus e esses são os pés, né? Do fogão, o pé dianteiro e aquele pé traseiro Ele vai com quatro pezinhos, né? Reguláveis, pode ser encaixado aqui uns quatro cantos dos pés, né? A posição e vai com os quatro parafusos pra fixar os pés no fogão Esses três parafusos é devido à novidade, então, né? Nós vendemos sempre o fogão dessa maneira ele sempre foi feito assim Esse tem uma novidade que nós desenvolvemos aí pra ficar mais fácil pra você transportar ele pra um rancho pra um sítio, pra pescaria O que que é? Ele desmonta agora Olha só Então ele é desmontável Ele sai essa parte de cima as duas bocas e fica só aquela parte de baixo Assim, pra transportar ficou muito mais simples, ó Muito mais simples e compacto, né? Dá pra levar tranquilamente Você coloca lá um saquinho aquelas pecinhas ali e pode transportar ele bem mais fácil, né? Esse fogão Então, se você quiser mais informações sobre ele pode deixar o comentário e vai ter o prazer em responder Tá bom?